Já, estou revoltada, porque eu faço um programa de reabilitação alimentar, demorei um ano e meio pra perder 18 quilos. Chega em casa o meu marido tomando todas as cervejas, comendo um lanche animal, e o pior, ele tem uma barriga tanquinho, vocês não vão acreditar. Amor, vem aqui pro pessoal ver sua barriga tanquinho. Te amou, amor? Te amei!